Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, gente, porque neste final de semana, infelizmente, Três Lagoas registrou aí algumas ocorrências tristes, né? Infelizmente, um adolescente acabou morrendo afogado aqui em Três Lagoas. O Albert Silva tem detalhes pra gente desta triste ocorrência registrada neste final de semana aqui na nossa cidade, né, Albert? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, né? Ontem, domingo, dia das mães, infelizmente, uma mãe teve que passar o domingo aí em luto. Nós estamos aqui, Ana, na Segunda Lagoa aqui em Três Lagoas, nós vamos mostrar pra vocês aqui imagens do nosso repórter cinematográfico aqui, o Max Silva, né? Essa aqui é a Segunda Lagoa, a Segunda Lagoa, um dos cartões postais também aqui de Três Lagoas. E ontem, por volta das 7 horas e 10 minutos, né, dia das mães, os militares do Corpo de Bombeiros localizaram aí o corpo do jovem que tinha 14 anos, que acabou morrendo afogado aqui, viu? Ele veio nadar no fim de tarde aqui em um dos piscinões, as margens aqui da Segunda Lagoa, né? A gente tá mostrando pra você aí, que tá acompanhando aí pela TVC, pelas redes sociais aqui a Segunda Lagoa. Aqui, né, perto aqui, próximo aqui ao bairro Interlagos, e esse jovem, ele estava acompanhado, Ana, de mais dois adolescentes, eles estavam brincando aqui por aqui. Esse local aqui, olha, não pode brincar, aqui é proibido, né, nadar aqui nesse local aqui, porque é muito perigoso, né? Não se sabe a profundidade aqui em alguns locais aqui dessa lagoa, né? A guarnição aqui foi até o local no sábado, tentar localizar o corpo aí desse jovem, né, de 14 anos. Acabou não encontrando no sábado, mas ontem e domingo eles encontraram, voltaram aqui ao local por volta das 5 horas da manhã. As buscas, né, foram retomadas, e aí após de mais de uma hora de buscas, eles conseguiram encontrar aí esse jovem de 14 anos. Ele estava a cerca de 2 metros e meio, né, de profundidade, a 4 metros aí da margem, portanto, estava bem pertinho aí da margem, né? Aí a perícia científica, juntamente com a Polícia Civil, estiveram aqui no local. O corpo foi removido aí pro Instituto de Medicina e Odontologia Legal aqui em Translagoas. Portanto, aqui, infelizmente, é um lugar, Ana, que não pode se nadar, né? A gente sabe que é um local proibido, né, um local perigoso. Então, infelizmente, esses jovens ontem, ontem não, na tarde de sábado, né, vieram se aventurar aqui na Segunda Lagoa e um deles acabou aí perdendo a vida, infelizmente, e o Corpo de Bombeiros acabou encontrando o corpo desse jovem de 14 anos ontem, né, por volta das 7 horas e 10 minutos aí no domingo. Tá aí uma notícia triste, os familiares aí e amigos em luto, né? É uma notícia que deixa a cidade inteira toda comovida, né? Porque se trata aí de um adolescente de 14 anos que, infelizmente, teve a vida interrompida, mas vale aí o cuidado pros pais, pros jovens, pra não virem aqui, né? No que não é local de nadar, né? Nem aqui, nem na Primeira Lagoa. Tem que tomar muito cuidado, tem lugar, né, pra se tomar banho, né, com mais segurança. Mas aqui não, aqui é um local perigoso, um local onde, né, aqui é só um cartão postal mesmo, pras pessoas virem, tirarem fotos. Não se sabe aí a profundidade aqui da Segunda Lagoa. A gente vê que tem muito mato, né, não se sabe se tem aqui alguns bichos, um jacaré ou uma sucuri. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado aqui nesse local, porque é um local perigoso. É um local bonito? É um local bonito. Mas é um local muito perigoso, um local proibido aí pra não se tomar banho. E, infelizmente, a vida desse jovem aí foi perdida aí, né, devido a essa aventura. Ana Cristina. Pois é, lamentável, né, Albert? Só destacando que ele foi encontrado, Albert, foi no piscinão ao lado, né, que são essas lagoas de contenções que tem tanto na Lagoa Maior, aí na Segunda Lagoa fizeram também um piscinão. E não exatamente na Segunda Lagoa? Exatamente, Ana. Aqui, o local onde nós estamos aqui, né, aqui é a Segunda Lagoa. O piscinão é mais exatamente ali perto, ali, ó, perto onde estão aquelas bombas, né, as bombas ali, portanto, é bem ali naquele local. Pra que se serve esse piscinão? Quando se chove muito, esses bairros aqui, os bairros interlagos, esses bairros aqui, as margens aqui da Segunda Lagoa, esses piscinão servem pra quê? Pra conter essa água. Essa água vem pra esse piscinão aí, que fica bem ao lado aqui da Segunda Lagoa, né? Portanto, tem que tomar muito cuidado também com esses piscinões, que também não se sabe a profundidade e também não é local de se tomar banho, né, Ana Cristina?